O grande slam de Yekaterinburgo chegou hoje ao fim com exibições explosivas de judo. Cada um dos combates de Armada Amiens a competir em menos de 100 kg levou o público ao rubro. O russo começou por vencer o austríaco Lorin Boller com um kushi para Ipon. Em seguida, lutou contra o grande Shady El Nahas do Canadá, fazendo frente aos seus famosos golpes de quadril com o enorme Uranage, que lhe valeu a vitória. Na meia-final, o russo derrotou o judoca Peter Palchik, de Israel, em menos de 20 segundos, com outro kushi para Ipon, e o público em casa não parava de aplaudir. Na final, enfrentou o seu compatriota Kirill Denisov, famoso pelos seus rápidos golpes de pernas. Mas determinado a alcançar o triunfo, a hermana Damian contrariou o Zashi Waza de Denisov e revelou-se o nosso homem do dia. A competir em menos de 78 kg, a nipónica Mau Uzumi foi a nossa mulher do dia. A sua excepcional técnica de estrangulamento valeu-lhe a vitória sobre a brasileira ex-campeã do mundo Mayra Aguiar, a sua estreia e o seu primeiro título num grande slam. O público deixa-me muito nervosa, mas também me dá muita força quando estou a lutar, porque sinto que estão a torcer por mim. Noel Van Diense agrou-se campeão na categoria de menos de 90 kg, superando no ponto de ouro o bicampeão do Masters, Beka Kvinashvili da Georgia. O holandês ficou radiante por conquistar o seu primeiro título de grande slam, depois de cinco medalhas de prata consecutivas. Na meia-final, lutei com o sérvio Alexander Kukol, ele é muito forte. Ele percebeu o meu jogo, eu sofri duas penalizações, por pouco três, mas o judo é mesmo assim, até ao fim tudo pode acontecer e venci no ponto de ouro. Depois lutei com o Beka na final. A verdade é que nunca perdi com ele, ele é muito forte, mas eu tive confiança em mim e venci-o também no ponto de ouro. Foi difícil, mas foi ótimo. Na final de mais de 78 kg, a brasileira Maria Suelen Altman venceu a francesa Anne Fatumat M. Bayrou com o Azahari para Ipon. Mas houve ainda mais ouro para a Rússia. Na final de mais de 100 kg, Tamerlan Bashaev superou o vencedor da medalha de bronze nos Olímpicos Orsasson, do Israel, nos segundos finais do combate. A terceira medalha de ouro para a Rússia, a líder da tabela de medalhas. O movimento do dia com o Rochey de El Nahas, que enfrentou em menos de 100 kg o veterano francês Chirile Marais. Ao contrário do russo Armand Damien, o francês rendeu-se ao soberbo golpe de pernas para Ipon do canadiano, que o deixou de costas no tatami. O melhor do judo para encerrar mais um memorável Grande Slam na Rússia.